Neste momento, eu vos saldo com muito amor e alegria, apenas respire tranquilamente e relaxe, relaxe o seu corpo, relaxe sua mente, sinta-se relaxado, envolvido por uma luz dourada que energiza todo o seu corpo, a sua alma, o seu ser multidimensional em todas as linhas de tempo, espaço e consciência. Percebo essa luz dourada tomando conta do seu ser, um ponto de luz que reluz, como uma flor que desabrocha. Neste momento, você recebe a minha energia de cura, amor e transformação nos níveis mais profundos do seu ser. Essa luz é capaz de chegar infinitamente em seu ser, camada por camada de tudo o que você representa, ser enquanto parte do todo. Este é o momento de cura. cada uma das suas células vão recebendo energias de cura e transmutação. a cada respiração, esta luz vai te preenchendo de uma energia de amor, paz e unidade com o todo. Esta luz te abraça. Esta luz limpa suas memórias, retirando dores, miasmas e todas as negatividades ainda presentes. Esta luz. 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 transmutado a partir do ponto de luz dourado que percorre do topo da sua cabeça até a ponta dos teus pés e que retorna indo da ponta dos teus pés até o topo da sua cabeça tudo em teu ser físico, espiritual, mental, emocional e multidimensional recebe neste momento um comando de cura, de renovação e a luz dourada se intensifica quero agora que você se permita receber esta cura comando ao teu inconsciente que abra todos os arquivos mentais de onde você sofreu traumas, abusos emocionais onde foi programado medo, culpa, baixa autoestima sentimentos negativos relacionados a complexo de inferioridade todas as crenças deturpadas, implantadas em você desde a tua criação ordeno ao seu inconsciente neste momento que abra tudo isto para receber cura e limpeza esta cura e limpeza se faz agora em 3 2 1 desde a tua criação provindo diretamente da fonte que tudo é agora aqui presente comando e ordeno ao teu inconsciente que elimine todo e qualquer acordo feito consigo mesmo com outros em qualquer linha de tempo, espaço, dimensão e consciência tudo que te limite te bloqueie te coloque na escassez na falta na angústia na preocupação é agora eliminado todos os condicionamentos baseados em auto-proteção em auto-defesa que foram mantidos por medos encabidos são agora removidos em 3 2 1 a luz da cura está acionada está ativa e operante seu trabalho se faz em andamento se intensificando mais e mais e a partir de agora um imenso bem-estar já pode ser sentido ordena ao seu inconsciente que feche todas as janelas dos programas que foram abertos programas estes que agora se fazem renovados limpos curados mesmo que isso fique reverberando no sistema operacional do teu ser a nível inconsciente a transmutação e a cura já foi implantada ativada comandada respire profundamente eu ordeno ao seu inconsciente que em qualquer situação sentida como perigosa desastrosa imediatamente uma paz surja de maneira consciente tranquila e harmoniosa em lembrança deste momento desta programação ordeno ordeno ao seu inconsciente que mediante qualquer angústia qualquer sensação de solidão qualquer lembrança desagradável qualquer situação que lhe traga raiva desespero revolta imediatamente você seja direcionada fisicamente emocionalmente e espiritualmente a uma energia de harmonia tomando uma respiração profunda e consciente da sua presença divina de poder luz e amor além do tempo do espaço presente em todas as dimensões e neste momento de maneira segura e convicta do teu potencial divino vá retornando para o aqui e agora sentindo-se muito bem respirando profundamente sentindo a conexão com o seu corpo sentindo a gratidão a leveza e a alegria de estar neste momento pulsando a vida divina neste planeta fazendo parte da bênção de ser luz cada vez mais luz para si mesmo e para todos eu sou Mava Esha consciência dourada do conselho de Andrômeda eu sou uma com todos vocês em serviço da unidade planetária gratidão por este momento assim é e assim esta peito de Andrômeda Amém.